Hoje o vídeo vai ser bem mais leve, tranquilo, porque não aconteceu nada demais de ontem pra hoje no Twitter. Tanto que o assunto Elon Musk e Alexandre de Moraes caiu das tendências do Twitter, não tá mais em primeiro. O Alexandre de Moraes não fez mais nada em relação a Elon Musk. Elon Musk não atacou o Alexandre de Moraes, nem o Lula de ontem pra hoje. Então o assunto meio que deu uma caída. Tá todo mundo esperando o que o Elon Musk vai fazer, porque afinal de contas ele disse que vai organizar a vida dos brasileiros que trabalham no Twitter. Tirar a galera do Twitter para que as pessoas não sejam presas, porque é isso que o Alexandre de Moraes está pedindo agora neste momento. Está responsabilizando os funcionários do Twitter em relação aos pedidos que ele fez pra empresa. Então se os funcionários do Twitter não darem as informações ou desbloquearem os perfis que foram solicitados para serem derrubados, ele disse que os funcionários terão que responder sobre essas informações. Só que, como a gente sabe, a lei não permite isso, não permite que funcionários se responsabilizem pelo dono da empresa, certo? Enquanto nada de novo acontece, eu resolvi trazer pra vocês os melhores memes que eu encontrei no Twitter sobre essa questão. E olha, só os memes pra fazer a gente ficar feliz neste momento tão crítico da situação da democracia brasileira. Mas, antes de começar com as partes engraçadas, eu vou trazer uma coisa aqui pra vocês que poderia ser piada, mas não é piada. O que aconteceu? O Flávio Bolsonaro foi até o Roda Viva, um programa da TV Cultura, né? Dar entrevistas para os jornalistas e, claro, que uma das perguntas foi o que ele achava sobre essa questão do Elon Musk. E o que é que ele fez, galera? Ele defendeu o Alexandre de Moraes. É cômico pra não dizer que é trágico, então eu vou colocar aqui pra vocês o que foi que ele disse, né? Um pedacinho da entrevista que ele falou sobre esse assunto. Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei e eu continuo acreditando, Rosinha, numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade pra que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada pra dentro de uma discussão que não é institucional relativa apenas a um ministro, pra que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. Ou seja, meu povo, ele foi contra o impeachment de Alexandre de Moraes. O cara tá fazendo um inferno na vida do pai dele e, mesmo assim, ele foi contra. Não, a gente tem que negociar, tem que ir não sei o quê, tem que ver. Mas, é assim, ele saindo facilita muito mais as coisas, não é mesmo? E aí deu a entender o quê? Claro que a esquerda ia trazer que ele tem costas quentes. que ele precisa, né, porque o Alexandre de Moraes, de certa forma, vai ajudar ele em alguma coisa. De que, se ele fizer alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai trazer alguma coisa sobre a vida dele que tá aí escondida e ele tá com medo. Então, assim, a esquerda acabou pegando esse discurso e usando a favor, e a direita acabou criticando ele, ó. E aí eu vi várias pessoas indignadas, tá dizendo assim, não faz sentido ele tá defendendo o Alexandre de Moraes. Enfim, essa é a única coisa chata que eu vou trazer pra vocês. E agora em diante, pra frente, a gente só vai ser feliz vendo os memes, tá? Tem bastante, vamos lá. Primeiro, ai gente, esse aqui, ó. O gente, Alexandre de Moraes, ordena que exército derruba o satélite de Elon Musk. E a galera derrubando o satélite de que jeito? Com uma vassoura. Não, esse aqui é o melhor. Esse aqui, ó. Moraes dá 24 horas para que Elon Musk entregue o passaporte e a chave do foguete Space X na Polícia Federal e proíbe o bilionário de deixar o planeta. Cara, eu dei muita risada com esse meme. Muito, muito bom. Os caras têm umas ideias maravilhosas, né? Esse aqui não tem nada a ver com o Elon Musk, tá? Mas o que acontece? Eu achei engraçado porque eles estão falando que os políticos tradicionais perderam espaço. E olha só o que foi falado durante a entrevista, peraí. Os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes. Então, a gente não sabe o que que eles pensam exatamente. O ator pornô também. O ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui porque... Não, você viu? E a mulher não querendo deixar o homem falar quando ele falou ator pornô. Agora, uma coisa interessante foi isso aqui, ó. Danilo foi contra Bolsonaro e disse que a meta do Bolsonaro era dar o golpe e ter o seu próprio xandão prendendo quem desagradasse vossa majestade. Isso é óbvio. Ele, pelo que se posiciona, ele é contra o Bolsonaro. Porque ele não gosta, claro, das ideologias do partido de esquerda. Agora, o que surpreendeu, meus amigos, foi isso aqui, ó. Eu acho que essa aqui nem foi um meme daquele dos grandes, né? Que é Danilo Gentili contra Bolsonaro. O que foi um meme e uma coisa louca que aconteceu na internet foi isso aqui, ó. O PC do B está sendo a favor de Elon Musk. Mesmo sendo bilionário, Musk está ao lado da liberdade de expressão parcial. Olha que loucura. Gente, o pessoal começou a falar assim, que o PC do B foi hackeado porque não era possível que tinha um post como esse no Twitter pra você ver como que este mundo é maluco. Não dá pra entender, galera. Sinceramente, a gente fica aí se engalfinhando, todo mundo brigando. E no fim das contas, cada um que sabe onde o sapato aperta e quem tem que defender e que horas defender, não é mesmo? E aí que tá o meme, viu, galera? Este é o meme. Mas vamos seguindo aqui. Aqui, muito engraçado também. Eu vou colocar o vídeo pra vocês, peraí. Neste vídeo aparece a casa do Hélio, Hélio Muxin. É só mandar a Polícia Federal lá amanhã cedo até chegar o Judge Head of, que é o juiz cabeça de, né? Gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro próximo aqui, galera. Próximo aqui. Não, essa foi demais, né? Não foi nem um meme, mas foi uma resposta maravilhosa que o seguidor deu em quem? Marcela Dine, que veio fazer joguinho de palavras. Você prefere um jantar com o Willow Musk ou fraturar o dedinho mindinho? Eu não entendi o porquê fraturar o dedinho mindinho, mas o fato é que a resposta foi boa, meus amigos. Eu prefiro não ficar chifrando minha esposa e humilhando ela nacionalmente enquanto finge que sou feminista. E o melhor de tudo foi que a ex-mulher do filho do Lula que retuitou isso aqui, que postou no Instagram dela, na verdade, né? Porque isso aqui veio do Twitter e aí ela foi lá, copiou e publicou, cara. Que maravilhoso, gente. Só falta agora, sabe o quê? O melhor meme de todos é ela parar de ser petista e virar agora bolsonarista. Ela foi agredida, mas ela ainda é esquerdista. Porém, como, né, ele falou, resolveu falar de uma agressãozinha aqui, claro que ela ia se meter também. Boa. Eu acho que essa ganhou o prêmio. Misturaram Felipe Neto com Alexandre de Moraes. Não, esse site, cara, ele é muito engraçado, porque ele reúne, né, os memes. Por isso que eu trouxe a maioria aqui desse site, porque ele é muito bom, muito legal. E aí colocaram e ficou perfeito. Eu acho que cabe bem aqui o Felipe Neto com o Alexandre de Moraes. Meu Deus, essa foi a melhor montagem que esse pessoal já fez. Não somente essa. Abaixo, eu vou ficar um pouco em dúvida se eu gostei ou não. Porque, coitada da Vera Verão, né? Porque a Vera Verão não tem nada a ver com isso. Só colocaram aqui Alexandre de Moraes, direção Wagner Moura. Por quê? Porque esse meme, gente, tem a ver com o filme do Marighella, né? Porque o Marighella, se vocês forem olhar as fotos, o Marighella, ele é moreno, ele não é negro, né? Então, eles escolheram pro filme do Marighella o... Como é que é o nome do cantor lá? Ai, meu Deus, gente, esqueci. E aí, colocaram um ator negro pra fazer Marighella, sendo que o Marighella não é negro, ele é moreno. Enfim, por isso colocaram Alexandre de Moraes, direção Wagner Moura. Ai, gente, sério, olha. Aí, aqui, é uma coisa que não é engraçada, mas faz a gente pensar. O que eles falaram aqui, ó. Que tipo de juiz que faz esse tipo de gesto? Qual é o tipo de juiz que faz esse tipo de gesto? E eu concordo, porque é assim, tá numa página de meme, mas de meme não tem absolutamente nada, né, galera? Aqui não é um meme, mas é como se fosse um meme, porque ele falou uma coisa que hoje ele não está cumprindo. Ele é agora uma figura pública, não deveria ser, mas hoje é, e não gosta de receber crítica. Vou colocar aqui o vídeo pra vocês também. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça pra exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Eu não sei qual é a melhor montagem, se é do Felipe Neto com Alexandre de Moraes ou Kim Jong-un com Alexandre de Moraes. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o melhor, qual vocês gostaram mais, desse ou do Felipe Neto, beleza? Olha, eu tô um pouquinho em dúvida, tô em dúvida, viu, qual é o melhor, sinceramente. Alexandre de Moraes com o Lula, aonde? Na coleira, fala de Elon Musk, que deixou ele bem triste. E, já que a gente tá aqui falando do Lula e tal, lembra que ontem eu disse que ele não tinha se manifestado em relação às críticas, né, essa situação do Elon Musk? Pois é, ele veio falar, ele tava numa palestra aí, na apresentação dos projetos dele lá, nem sei qual que é, nem prestei atenção, mas ele tava falando sobre a questão do meio ambiente e envolveu o Elon Musk. Olha o tipo de crítica que o presidente veio fazer em relação a Elon Musk. Pelo amor de Deus, gente, é um vexame. Olha isso. Hoje, nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem pra onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. E não somente. Olha só quem veio fazer críticas ao Elon Musk, né? Aonde? Na China, Glaze critica a ditadura de Elon Musk. Na China. No Partido Comunista, ela foi criticar a ditadura de Elon Musk. Gente, esse povo, eles são muito sem noção. É muita cara de pau, né? E aí eles estão falando, eles apoiam todo tipo de ditadura e vem reclamar do Elon Musk que está sendo contra a imposição à ditadura aqui no Brasil. É cara de pau demais. Gente, esse aqui foi o melhor. Essa página está se passando pelo Elon Musk, ok? Paródia. Então é como se o Elon Musk tivesse perguntado para a Globo. Globo, qual é o valor da sua emissora? Eu pago o quanto for necessário pela liberdade dos brasileiros. E aí aqui nos comentários a galera estava falando assim Ai, não me luda, não é possível. É bem que eu queria que ele comprasse. Mas claro que isso não vai acontecer porque quem comprou a Globo foi, claro, o Lula. Já pagou 60% do orçamento do governo com questões de marketing foram para a Globo. Galera, vou deixar o print aqui na tela das imagens para que vocês consigam ver quanto que a Globo está faturando com o governo neste ano de 2024. E ainda tem gente que acredita que as informações da Globo sobre tudo que está acontecendo são verdadeiras e não criadas e não manipuladas para ajudar o querido governo deles que agora apelidamos de Lula News. Tá bom? E é assim que eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima e tchau.